Sebastião vira latinha, macho, tá perdido em São Paulo, ele é preto, de porte médio, enche a tela, Sebastião desapareceu, depois que a coleira dele estourou, no momento em que ele saiu pra passear com o tutor. Zona Norte de São Paulo, Sebastião tá com identificação no pescoço, gente. Ele foi visto no Jardim Brasil, também na Zona Norte. Ele foi adotado na ONG Santo Pet, diversos voluntários estão procurando por ele na região. Quem tiver qualquer notícia, entra em contato com a Isabela, telefone é o 1199-863-1946. Vamos ajudar a encontrar o Sebastião, Zona Norte de São Paulo. A turma tá desesperada, cachorrinho que foi adotado de uma ONG, tá precisando voltar pra família, tá bom? E a Belinha? Põe a Belinha agora, vamos lá. A Belinha sumiu no dia 27 de novembro, foi vista na rua Mário Lopes Leão, Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, da Zona Norte pra Zona Sul, agora a Zona Sul, ela é de cor cinza, porte médio, essa menina linda aí. Quem tiver alguma informação, liga pro telefone na tela, é o 1199-233-1364. Estes e outros cãezinhos desaparecidos, você encontra no r7.com, no blog Procura-se Cachorro, e no Instagram, que é o Instagram do blog, que é o Procura Cachorro. Vamos divulgar, tá bom? Espalha aí, tira a foto da tela, espalha pra galera, por favor, tá bom? Obrigado!